Fala galera, beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo E bom, agora nós vamos falar sobre as runas Swift, tá galera? Mais uma vez, eu vou pedir na outro vídeo da Runa Blade Eu queria pedir pra vocês que, caso vocês não tenham entendido a explicação Ou caso vocês acham que pode acrescentar alguma coisa Deixa aqui nos comentários, a gente já olha isso de uma vez, tá bom? Peço desculpa se as vezes o vídeo fica muito longo Eu fico as vezes tentando explicar e falo demais até Mas bom, não esquece de se inscrever e deixar seu like também É nóis, bora lá! Cara, o 7 Swift, o 7 Swift ele é um pouco mais interessante Porque eu não vejo ele tão global quanto o 7 Blade Mas ainda assim, eu vejo ele com uma disponibilidade muito grande Tanto pra Nuker, quanto pra Starter principalmente E pra alguns suportes em geral Aí você vai falar assim pra mim Nuker usa Swift? Pô, é claro que usa! Não? Vamos dar uma averiguada? Vou mostrar só os que eu tenho na, tá? Porque tem uma infinidade Bate a conta com a Speed em todas as Skills, né? Foi alterado recentemente Acabei de chegar com ele no level... No level 40, então Deixei esses status por enquanto Mas talvez eu mude alguma coisinha Mas tá bem rápido Então isso pode ser bem legal É mais um mob que eu uso muito na RTA E em alguns outros lugares também Vocês vão reparar que eu preciso dela com pouco HP Então eu preciso de um 7 um pouco mais híbrido E é bem isso que eu consegui pegar Apesar de faltar um pouquinho de HP Mas eu tenho que fazer umas mudanças nela também Aí você vê como é que ela ficou rápida O Bárbaro também tá de Swift Também vou precisar dele um pouco mais rápido Principalmente que eu avisava que ele fosse mais rápido que o Lux Tá? Sei que ele tá de Fatal Mas ele também aceitava Swift Bom, então eu acho que vocês entenderam A ideia do Swift Em alguns Nukers, né? Em geral Em alguns mobs de raid Também podem receber esse benefício Tá legal? Bom O que a gente tem que entender de Swift é É sempre interessante que você tenha Speed no Swift Mas quer dizer que É só se tiver Speed que a gente vai ficar? Será mesmo? Vamos tirar essa dúvida? Esse aqui é um bom exemplo de uma Runa Que eu não venderia por nada nesse mundo E não tinha Speed Mas eu coloquei Porque dá um Set Swift Então entendam a questão aqui Primeiro que existe a Grind hoje Então se você tá no Nuker Você quer um Set Swift Mas nem sempre você quer tipo Aquela Speed absurda Que é igual um Starter precisa E nesse caso aqui, por exemplo Eu não venderia essa Runa por nada nesse mundo Eu consigo grindar O HP tem muita taxa crítica E ainda tem um pouquinho de dano, entendeu? E é bem satisfatória para o Nuker Bom, eu vou dar uma passada Nas minhas Runa Sweeps E vou explicando mais ou menos O que eu acredito que vocês precisem, tá? Essa Runa também tá bem legal Apesar dela ter um pouquinho de Speed, né? Igual eu falei Quando você trata de um Starter É viável Até mesmo numa Runa 2, 4 e 6 Principalmente se você pegar Algum Status Flat nela Você pegar uma Runa que tenha muita Speed Por exemplo Eu já vi alguns casos Do pessoal do Coach Que os caras tem uma Runa 2, 4 e 6 Por exemplo Ataque Flat na 6 Mas você vai ver a Runa do cara Tem tipo 26 de Speed sem Grind Porra Você vai ficar, velho Porque às vezes você quer que um seu Bernard Que é o seu Starter Você quer que ele start a luta A Cabila Uma Mega Uma Bastete Um Velha Joel E por aí vai E esse cara tem que ser muito rápido Neste caso Vale a pena sim Você ficar com alguma Runa Mas desde que Você consiga realmente Um Status muito acima Do seu Da sua média de Runas, tá? A sua média de Speed Então você vai perceber Que por exemplo Nesse Slot 5 aqui A minha média de Speed É uma bosta E no Slot 6 Também é uma bosta Já no Slot 4 3, 2 e 1 Eu já tenho uma média Um pouco melhor Vocês repararam Pelo Slot 1 que eu passei E o Slot 6 que eu passei Então por exemplo Nesses Slot aqui Mesmo que eu pegue uma Runa Mediana Eu fico Porque eu não tenho o que fazer E não tem coisa melhor Por exemplo Essa Runa aqui é meio bosta Mas eu não tenho outra O que eu vou fazer? Não tem Porque eu acabei ficando Tem uma de 18 Tem uma de 16 Mas é muito pouco Mesmo assim com Grind Essa daqui Que eu mostrei pra vocês Não tem grandes coisas Você pode passar aqui o tempo As Runa todas de novo Você vai ver que tem uma ou outra Runa aqui É claro que ainda tem algumas Runa Que eu tinha que vender Mas eu não fiz um frio com o direitinho não Caguei nessa aí Tudo bem Mas vocês viram que eu guardei Algumas Runa mesmo Não precisando tanto da Runa Agora aqui vocês já vão ver A diferença muito grande Do nível de Speed Pro nível da 6 e da 5 Tá vendo? Uma Runa com 20 Outra Runa com 22 E vocês vão ver que vão ter várias outras Essa aqui tem potencial tranquilo Pra pegar uns 18 O que é aceitável Essa aqui tá com 9 Mas ela tá na Mega Eu já não ia usar Mega direito Então ela tá ali Mas é pra entrar pra buraco nisso Essa daqui já tem 21 Essa daqui já é de um Nuker Mais um exemplo de Runa que eu fiquei Sem Speed Que dá pra utilizar Essa aqui já tem Speed Mas ainda assim é pro Nuker Pra Nuker 20 de Speed Com Speed Mas ela é mais pra Nuker Então vocês vão reparar Que a média aqui é muito melhor É por sorte Eu não sei O jogo me odeia E vocês vão reparar também Que eu fico com algumas Runa Como essa daqui Porque elas são Legend E Runa Legend E Runa Legend na 4 e na 6 Principalmente na 4 e na 6 O ideal é que você guarde Por que na 4 e na 6? Porque por exemplo Swift Você vai pegar uma Runa na 2 Vai ser de Speed Você não vai botar uma de HP Num Starter Claro que tem algumas Runa de HP Que você vai acabar ficando Algumas de Ataque Que você vai acabar ficando Mas você vai dar preferência Para os seus Starters Em relação ao Reprise Você vai pegar a 4 e 6 Mas alguma Runa muito top Que você tiver Que você possa dar Reprise nela Também na 2 Pode ser bem vinda Desde que você precise dela Mais uma Runa Que eu preciso dar Reprise nela Então tem um monte Tem um monte Então vocês vão reparar Que a diferença Dessas Runas Para as outras Runas É bem grande Essa Runa por exemplo É um exemplo de Runa Que eu vou vender Porque vocês já viram Que tem duas de DF Uma de 15 de Speed Sem grindar E essa daqui Que eu nem estou usando Com 19 de Speed Que eu vou arrumar Alguma coisa para usar ela Mas repararam Como que eu já nem preciso Dessa Runa mesmo Não sendo uma Runa ruim E já estando upada Entenderam agora O padrão Ela é parecida com as outras Só que a de 5 estrelas Ela é pior em tudo Caguei, vendi Entendeu? Deixei ela aqui Justamente para isso Bom Aqui vocês vão reparar Que eu também tenho Um nível bom De Speed Comparado com as outras Os outros slots Tem bastante Runa Com 15, 16 de Speed Sem grind E lá fazendo falta Ele está com a 14 Na Chloe Isso é de conta para conta Não tem como Isso vai acontecer Bom Repararam que também Tem muita Runa Para Nuker aqui Parada E muita Runa Precisando ser grindar Qual que é o problema De você ter Um Nuker De Swift E isso é importante Você entender a diferença Porque geralmente As grinds Que você vai tirar De Swift De Speed Você vai pôr no seu starter Então tipo assim Vai demorar muito Por que essa Runa Está fazendo aqui Vai demorar muito Para você conseguir Grindar as runas Dos seus Lukers Com Swift E na maioria Das vezes Você vai usar Uma grandezinha azul Porque as outras Você está utilizando Para alguma coisa Então isso É a parte ruim De você ter um Luker de Swift Ah não Sei que você já esteja Com grind Para caramba E aí Parabéns Cagada Mas nós estamos juntos Então Vocês vão ver Que tem algumas Uninhas legais Aqui Que eu não grindei Ainda Porque eu dou Preferência Para os meus Suportes Starters E por aí vai Entenderam E também Eu sou azarado Para caralho Com grind Esse é um Exemplo de Runa Que eu pego Na 2 Que eu pôo bem Para caramba Mas imagina Se essa Runa Fosse na 6 Meu Deus Eu estava no céu Ia ser lindo Só que ela está na 2 Então Acrescenta Claro Tanto quanto na 6 Não Porque eu ia usar Ela De Essa daqui Eu vou usar Os lotes de speed Beleza Então Vocês vão reparar Também que existe Essa aqui Está bem legal Um padrão Nas minhas Unas Igual por exemplo Essa daqui Eu tenho interesse Em vender Mas eu ainda Podia usar Ela num Bomber Diferente Das outras Que tem Muita taxa Entendeu Eu tenho As unas Com taxa Legal Mas aquela Ali eu pretendo Vender Tem algumas Outras Que estão aqui Que eu posso Vender Tem Inclusive Vou até vender Vou mostrar Para vocês Alguns móveis Que eu já Nem uso Tanto Eu deixo As unas Medianas Mas que já Estou ocupadas Só para deixar Claro Essa daqui Está bem Piorzinha Comparado Com as outras Comparado Com essa daqui Por exemplo E com algumas Outras E eu já Vou vender Algumas Para vocês Terem uma noção Essa daqui Por exemplo Ah Tem um pouquinho De taxa Mas não Me interessa Porque eu tenho Runas melhores Eu não vou Utilizar Isso daqui É boa É boa Poderia Te ajudar Poderia Ou alguém Que também Precise Mas não É o meu caso Outra runa Que eu queria Vender Eu estava Bem querendo De ataque Não Essa daqui Não Essa daqui Não está ruim Não Ah não Essa aqui De defesa Desculpa Cadê aquela De ataque Eu acho Que eu já Vendi ela Ou era aquela Que eu já Vendi Antes Vocês repararam Pela runa Que eu vendi Que eu tenho Essa daqui Num nível Melhor Do que ela E aquela Bem melhor Do que ela Então eu não Vou usar Não vou usar Simplesmente Não vou usar E é isso aí Que você vai seguir Esse padrão Na hora de você Querer vender Runa Ou não O que você tem No seu story Parado Em mobs Que você não usa Para você falar assim Hum Essa runa aqui É boa Mas espera Eu tenho duas melhores Que nem estou usando Você está pensando Ainda em vender Uma runa dessa Você está entendendo Pô Ah eu tenho uma runa De energy Que tem 15 de speed Vou dar um outro exemplo Tem runa lá De energy De 15 de speed Bacana Só que eu tenho Duas de 23 E eu estou usando Só uma Para que você está Guardando a de 15 Irmão Para que Você não está Nem usando Uma que tem 23 de speed E a mesma coisa serve Nesse ponto da swift As vezes você tem Uma runa bem melhor Você está guardando Outra ali Porque sei lá Você está guardando Você poderia estar usando Uma bem Bem melhor Entendeu Do que ficar Tentando guardar a runa E ocupando Suas stories Com essas coisas Então Parem de ter dó De vender runa Saibam avaliar Não Eu tenho duas runas De núcle Aqui que nem usando Eu estou Tirei mais uma Qual que é melhor Essas duas Gente a terceira Você não precisa Ficar pensando muito Nisso não Aí não tem Nenhum Nuker de swift Qual a chance De você tirar Dois Nuker de swift Juntos E a runa é tão boa Assim Entendeu Mais uma vez Vamos para aquela tabelinha Só para a gente Fechar o vídeo Vou só abrir Essa tabelinha Toda vez Só para vocês terem noção Uma hora Se vocês não viram Uma hora Vocês vão printar E vamos ver Aqui é o que você Vai utilizar Para você avaliar Eu vou focar Na zona 6 estrelas Aqui Mas tem os dados De todas as outras runas O por próximo Do máximo O por de 6 a 8 A 6 a 8 A 6 ainda não é tão boa De 7 a 8 A runa já fica boa Você tem uma runa roxa Você tem uma runa azul Ou você tem uma runa legend Ah mas eu não guardo runa azul Runa azul é bosta Vou te provar Se a runa azul é bosta Vamos lá Qual runa que era azul Que eu peguei Deixa eu lembrar Deixa eu chamar Runa azul E aí Quer a prova? Vamos lá Olha aqui Ela Antes E o depois Azuzinho Sim irmão Com status Flat Ah mas você não precisa De um runa azul Se você não precisa De uma runa Dessa daqui Irmão Meus parabéns Isso é foda Pra caralho Resumindo galera Para de reclamar do drop O pouco que você tem Muitas das vezes O que você tá reclamando Da runa Ela fica ótima Ela só vem com 6 de speed E flat Olha o que que aconteceu Upei duas vezes Pou o máximo Fui grindar uma Com a grind roxa Pegou o máximo Foi pra 22% Ainda pegou res e taxa Que é legal Pra caramba Ah podia ter pegado precisão Ok beleza Mas tá ótimo Sinceramente Tá maravilhoso O máximo de taxa E a quantidade Razoável né Metade Da res E eu ainda grindei Coloquei defesa Então véi Não tem porque Você não upar Uma runa dessa véi Upe a runa Você nunca vai saber Se ela vai ficar boa Se você não upar amigo Beleza? Bom É isso que nós temos por hoje Sobre as runas swift Fica aí com esse print final Sobre como O par sim As runas azuis Para de jogar runa azul fora Testa primeiro Desde que os substratos Das runas Façam sentido O que que faz sentido Numa runa swift De starter Muito speed O que que faz sentido Numa runa de swift Pra um suporte Que tem que ser rápido Ah mas que suporte Que tem que ser rápido E dar E dar Debuff Mas não tem que ser um starter Vamos lá Eu tenho que mostrar né Tá aqui um excelente exemplo De um suporte Que tem que ser rápido Porque ele tem que Jogar antes do seu nuker E as vezes seu nuker É mais rápido Inclusive eu tenho até que mudar Ela se sincero Justamente pra ser mais rápida Mas eu tenho que pegar Um gozonismo legais Que tiver em sobrando Então ela vai ter que ter Em torno aí Pra mim né Um 120 130 de speed Não é meu starter Nem de longe Mas ainda assim É um mob que eu preciso Dela rápida Pra jogar antes da Etna Antes do Oceara Antes do Lulaik Antes do Akami Antes do Telmas Entenderam? E tem outros mobs Que também fazem isso Porque ela já estripa E dá o deathbreak Só precisa ser rápida E dá reset o cooldown né Fez isso O nuker mata Acabou Acabou O guild war A arena Ou na RTA O que quer que seja Então Existem vários outros mobs Que você pode usar Que você pode usar Esse perfil de runa Então por favor Parem de vender Runa azul Up em primeiro O importante Nesse tipo de runa É o que vai upar Num suporte O que você procura? Speed HP Defesa Precisão De um nuker Ataque Taxa crítica Dando crítico Um pouco de HP Pra ele também não ser papel Igual eu mostrei pra vocês A Etna E alguns outros nukers Que igual Por exemplo O próprio Bárbaro Também Que ficou bem mais Tanker E um starter Que ele precisa Speed Para um caralho Se esse speed Puder vir Com HP E defesa Melhor ainda Se não puder Caguei Ele precisa de ter Speed Igual o exemplo Que eu dei pra vocês De uma runa flat Num Bernard Isso é comum Uma runa de taxa crítica Num Bernard Até mesmo uma runa De dando um crítico Num Bernard Você vai usar O que der O máximo de speed Pra você poder startar Mas é lógico Que vai chegar Num ponto do jogo Que é mais interessante Pra você Que essa runa Seja de HP Ou de defesa Óbvio Porque ele vai precisar Ser tanker Taxa crítica Não é nem ruim Não Porque o Bernard Até tem um potencial De dano E dano crítico Também Então Não se preocupem Com relação ao starter O starter É full speed Como eu falei Se você puder Vim com a HP E defesa Melhor ainda Se não vier É o que tem pra hoje Era isso galera Tamo junto Daria o final